E aí rapaziada, logo menos tem videoclipe e quem pintar o cabelo da Tony Country vai participar hein Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem, nós é bom mas não é bombom O toque da roleteira entre becos e guiel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Os irmãos tá de AK em cima da CB, meu Recalcado, cresce o olho, vai pra puta que valeu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risada Mas se eu não fizer os vincinhos já até disco O verde daqui é nóis, quero ver o zombie pegar Porque aqui nós dá risada e volta pra acelerar Atenção chamou chatuba hein, vamos puxar hein Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bode sexacional Moleque pregói, banqueiro sexacional A chatuba de bisquita comemina de geral Andamos de ré, viemos pegar mulher A chatuba de bisquita do bode do nem que é A chatuba come cu e depois come xerra Máquina de bisquita do bode descareca Máquina de bisquita do bode descareca Vem de boca e me mama Choco com a arena da quebrada E toco com a Esquina Gama Juliana Vem de bocal na banana Eu cabelo da troca de cá E quero ver o zombie pegar Porque aqui nós dá risada e volta pra acelerar Máquina de bisquita do bode descareca Máquina de bisquita do bode descarecita do bode descanço Máquina de bisquita do bode descarecita do bode desco對 Máquina de bisquita do bode descarecita do bode descarecita de rugby Aqueça chamou chatuba hein, vamos puxar Máquina de certo, do Eutandro e do animal A chatuba de mesquita do borde sexo anal Moleque fregói, bombeiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Andamos de reta, viemos pegar mulher A chatuba de mesquita do borde do Nike Air A chatuba come cu e depois come xerreca Pra acabar, é o borde dos careca